Vamos lá pessoal, vamos fechar o ciclo, fechando as mãos, porque a bicicleta sabe fazer de melhor, trazer energia e saúde Fechando as mãos, nós estamos fechando o ciclo, transferindo energia, pensamento positivo Vamos contar um minuto em silêncio, cada um na sua religião, crença Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá